A cor de irmão, a cor de irmão, já faz barulho, barulho ao pau e Vé, 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 véia, que não já é bom A cor de pinó, a cor de pinó A jaca e barulho, barulho ao valer Fela é fele, a cor de pinó A cor de pinó, a jaca e barulho A cor de pinó, a cor de pinó A jaca e barulho, barulho ao valer Fela é fele, a cor de pinó A jaca e barulho, barulho ao valer A cor de pinó, a cor de pinó A jaca e barulho, barulho ao valer Fela é fele, a cor de pinó A cor de pinó, a cor de pinó A jaca e barulho, barulho ao valer